Olá, irmãos e irmãs, oitavo dia do nosso mês com Maria. Nos coloquemos na presença do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo vossa palavra. E o verbo de Deus fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oitavo dia, grandeza do amor de Maria para conosco. E porque todos os homens foram remidos com o sangue de Jesus, por isso Maria a todos ama e favorece. Viu-a São João vestida de sol. Apareceu também um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol. Pois assim como não há na terra quem se possa esconder do calor do sol, assim também, nela não há vivente que seja privado do amor de Maria. Escreve o abade de Célice, não há quem se esconda de seu calor, isto é, da chama de seu amor. Pergunta aqui Santo Antonino. Que nós desejamos recebê-los. Aplica-lhe por isso, Santo Alberto Magno, estas palavras da sabedoria. Ela se antecipa aos que a desejam e se lhes patenteia primeiro. Antecipa-se, Maria, a quantos a ela recorrem, para que a encontrem antes que a busquem. É tal o bem-querer alvoroço dessa mãe, diz Ricardo, que vem logo ao nosso socorro, mal descobre as nossas precisões. Tão boa mãe é, pois Maria para todos, até para os ingratos e indiferentes, que pouco a invocam e amam. Que mãe será, então, para aqueles que a amam, e com frequência a invocam, facilmente é achada pelos que a amam. Oh, quanto é fácil, continua Santo Alberto Magno, àqueles que amam a Maria, o achá-la e achá-la toda cheia de piedade e de amor. Eu amo aos que me amam. Ela protesta que não pode desamar a quem a ama. E ainda que esta amantíssima senhora ame a todos os homens como seus filhos, contudo, diz São Bernardo, que sabe reconhecer e preferir os que com mais ternura a querem. Esses ditosos servos não só delas são amados, mas também servidos, a severo abade de Celes. A crônica da Ordem Dominicana conta-nos que o irmão Leodato de Montepelier usava a recomendar-se duzentas vezes por dia a essa mãe de misericórdia. jazendo ele moribundo, apareceu-lhe uma bela rainha e assim lhe falou Leodato, queres morrer e vir para junto de meu filho e de mim? Quem sois vós? Perguntou-lhe o religioso. Sou, respondeu ela, a mãe de misericórdia. Invocaste-me tantas vezes. Agora venho buscar-te para eles comigo ao céu. Faleceu Leodato nesse mesmo dia e com a Virgem seguiu, como esperamos, ao reino dos bem-aventurados. Oremos. Ó doce soberana, vós, conforme a expressão de São Boaventura, arrebatais os corações dos que vos servem, acumulando-os de vossa ternura e liberalidade. Eu vos suplico, arrebatai-me também o meu pobre coração que muito deseja amar-vos. Pela vossa beleza, ó minha mãe, atraísteis o vosso Deus ao ponto de fazê-lo descer do céu à terra. E eu viverei sem vos amar? Não. Antes vos digo com vosso amante, filho João Berchamãs. Não me darei repouso, enquanto não tiver obtido amor terno e constante a vós, ó minha mãe, que com tanta ternura me tem desamado, ainda quando eu não vos amava. E que seria de mim se vós, ó Maria, não me tivésseis amado e alcançado tantas misericórdias? Se, pois, me amastes quando eu não a amava, que devo esperar da vossa bondade agora que vos amo? Sim, amo-vos, ó minha mãe. E quisera ter um coração capaz de vos amar por todos os infelizes que não vos amam. Quisera ter uma língua capaz de louvar-vos por mil línguas, para fazer conhecer a todo mundo a vossa grandeza, a vossa santidade, a vossa misericórdia e o amor com que há mais os que vos amam. Se tivera riquezas, todas quisera empregarem vos honrar. Se tivera súditos, todos quisera fossem cheios de amor para convosco. Quisera, enfim, sacrificar pelo vosso amor e glória. Se fosse, mister, até a minha vida. Amo-vos, pois, ó minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, receio que não vos ame, porque ouço dizer que o amor faz os que amam semelhantes à pessoa amada. Devo, então, crer que bem pouco vos amo, vendo-me tão longe de parecer convosco. Vós sois tão pura, eu tão imundo. Vós sois tão humilde, eu tão soberbo. Vós tão santa, eu tão mal. Mas isto, ó Maria, é o que vós haveis de fazer. Já que me tendes tanto amor, tornai-me semelhante a vós. Para mudar os corações, tendes todo o poder. Tomai, pois, o meu e mudai-o. Conheça o mundo, o que podeis em favor dos que amais. Tornai-me santo e fazei-me digno filho vosso. Assim espero. Assim seja. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada a nós. Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.